Queridos irmãos, estamos ainda lendo o livro de Daniel, estamos no capítulo 7, o livro vai até o capítulo 12, nós na liturgia não o lemos inteiro, lemos apenas algumas porções e a porção de hoje é muito interessante e nos faz ver como o profeta penetra, por assim dizer, na estrutura da história. A profecia de Daniel é um desses livros intrigantes que muitos comentadores modernos ficaram realmente impressionados, porque disseram que era impossível que o profeta tivesse tanta precisão assim nas suas previsões. Quando nós lemos no capítulo 10, a descrição das 70 semanas e o profeta descreve o ano do nascimento e da morte do Messias e nós vemos que realmente corresponde ao exato momento em que Nosso Senhor nasceu e morreu, nós ficamos chocados, porque ele passa por quase 500 anos de história e descreve tudo de uma maneira realmente impressionante, mas sempre com uma linguagem simbólica. A leitura de hoje diz, eu, Daniel, tive uma visão durante a noite, era no primeiro ano do reinado de Bautasar, que foi o último rei da Babilônia antes da invasão Medo-Persa, como nós vimos anteontem. Eis que os quatro ventos do céu revolviam o vasto mar. Os quatro ventos, em hebraico, os quatro espíritos, falam dos quatro anjos, que aparecem também no livro do Apocalipse. Eles revolviam o vasto mar, ou seja, as nações da terra. E quatro grandes animais, quatro grandes bestas, quatro grandes feras, diferentes uns dos outros, emergiam do mar, saíam da entranha das nações. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Esta era a representação do reino da Babilônia. A Babilônia se apresentava como um leão, essa figura do leão com asas é característica da Babilônia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas, ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem e foi lhe dado um coração de homem. Ou seja, foram retiradas as asas, acabou o seu período de reinar e foi reduzido à posição de um homem. Ou seja, essa nação, a Babilônia, passou para um outro regime, para um outro império. Eis que surgiu outro animal. O segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha três costelas nas falses entre os dentes. Ouvia-se dizer, vamos, come mais carne. O urso representa o império medo-persa, que tem três costelas na boca porque foram três as nações subjugadas por esse império e que recebeu a ordem, vai e come mais carne porque dilacerou pela violência essas nações. Continuei a olhar e eis que assomou outro animal semelhante a um leopardo. Tinha no dorso, quer dizer, no peito, aliás, nas costas, quatro asas de ave e havia no animal quatro cabeças. Ora, é muito interessante porque aqui já estamos fora do tempo de Daniel. Daniel tinha visto o primeiro animal, o urso, ou seja, o império babilônico. Depois ele vê o segundo animal, que é Dario, rei dos medos, Ciro, rei dos persas, que invade a Babilônia, o urso. Agora ele vê um leopardo com asas. Este leopardo com asas representa o império macedônio de Alexandre Magno. O leopardo é o felino mais rápido que existe, mas não apenas ele é mais rápido como é dotado de asas, ou seja, é uma rapidez fora do comum, porque em dez anos Alexandre Magno conseguiu dominar o mundo inteiro da época. Então foi com a violência de um leopardo. Só que esse leopardo tem quatro cabeças. Por quê? Porque quando Alexandre Magno morrem, é impressionante isso. O império é dividido entre seus quatro generais. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Cerdeuco. Esses quatro generais dividiam o território do império e o governam. O profeta consegue enxergar isso. E foi lhe dado o poder, porque, de fato, o império de Alexandre Magno, o império macedônio, estendeu seu poder por toda a terra e impôs a sua cultura, a cultura helênica, por todos os lados. Depois eu insistia em minha visão noturna. E eis que apareceu o quarto animal. Interessante, porque o primeiro é um leão. O segundo, um urso. Forte. Cheio de carnificina. O terceiro, um leopardo. O quarto não se parece com nada. Não é um animal conhecido. Ele não consegue identificar o que seja. Eis que apareceu o quarto animal. Terrível. Estranho. E extremamente forte. Aqui está representado o império romano, que foi o mais forte de todos os impérios e é aquele que conseguiu colocar, pela primeira vez na história, um tipo de regime global. Que devorava tudo o que encontrava na sua frente. Que calcava aos pés tudo o que sobrava. Diz, era bem diferente dos outros animais que via antes. E tinha dez chifres. Esses dez chifres, mais uma vez, é algo impressionante que o profeta consegue ver. São os dez imperadores. Que estabelecem o império romano do começo ao fim. Eu observava estes chifres e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno. E em compensação, foram arrancados três dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno, havia uns olhos como olhos de homem e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Outra tradução diz, uma boca que proferia arrogâncias. Então, o chifre tem olhos e boca. Os padres da igreja têm várias interpretações a esse respeito. Mas a maior parte deles são Jerônimo, Teofilato, também Cornélio Alápide, que é um comentador jesuíta da escritura inteira, um pouco mais moderno. Todos eles são, digamos assim, pela interpretação de que este chifre pequeno é o anticristo. E é interessante porque aqui é um salto no tempo. É um salto que também aparece nas sete semanas de Daniel. Porque o ungido morre no meio da 69ª semana. E sobra, portanto, sete anos. Nós estamos falando de sete semanas de anos. Que ficam soltas no livro de Daniel. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que existem certos paralelismos. Os três anos e meio do governo do anticristo. Depois, três anos e meio do tempo da grande tribulação. Há uma série de três anos e meio que parecem corresponder a estas duas semanas de Daniel. E, portanto, este salto que o livro dá, indo do Império Romano diretamente para o governo do anticristo, fala de um período de tempo que vai culminar com a grande tribulação. Então, vem uma pergunta. O que o profeta está querendo dizer? Por que ele faz um salto tão grande assim? Ora, a impressão que nós temos lendo o livro de Daniel, é interessantíssimo lê-lo assim com atenção, é que o que o profeta está querendo mostrar é que o anticristo vai surgir no contexto de um novo governo global. é um chifre que vai se despontar no contexto de uma tentativa de unificação do mundo debaixo de uma mesma lei, debaixo de uma mesma disciplina, debaixo de uma mesma obediência, debaixo de um único regime. Assim como esses impérios antigos prepararam a chegada desse animal estranho, que foi o Império Romano, parece que justamente é uma estrutura similar àquela que vai preparar o aparecimento daquele que a Escritura chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos que ao redor do trono, há 24 tronos que são ocupados pelos 24 anciãos. É disso que o profeta está falando. Este ancião é o próprio Deus. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura, brancos também. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Ou seja, o profeta vê Deus sentado no trono, Deus no trono de fogo, Deus rodeado de fogo, e Deus com um oceano de fogo na sua presença. Ou seja, como diz o autor do Epístolo aos Hebreus, o nosso Deus é um fogo devorador. Ele é mais fogo do que todo fogo no qual ele está sentado. Serviu no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiu no ao trono. Ele está falando dos santos anjos. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos, porque ele há de julgar a terra inteira. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Ou seja, o que o profeta enxerga é a destruição do império do anticristo, ainda que as bases desse império, as bases humanas desse império, continuem com uma sobrevida, mas sem mais poder algum. Continuem insistindo na visão noturna e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem. Ele está vendo Jesus. Prefigurado. Aproximando-se do ancião de muitos dias, isto é, Deus Pai, e foi conduzido à sua presença. Por quê? Os livros estão abertos, foi instalado o tribunal e, como diz São Paulo, no final do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o mundo inteiro há de ser julgado por um homem. E este homem é Cristo Jesus. Foram lhe dados poder, glória e realeza e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado e seu reino, um reino que não se dissolverá. Ou seja, o que o profeta nos mostra é o triunfo de Cristo na sua vinda gloriosa, que vai destruir o reino do anticristo e todos os impérios da terra que queiram se levantar arrogantemente contra Deus. Uau! Que coisa inacreditável isso tudo que está contido aqui na profecia de Daniel. E o quanto nós devemos olhar para aquilo que está diante de nós com grande esperança na vinda gloriosa de Jesus Cristo. O profeta vê o reino de Babilônia depois vê o império Medo-Persa depois vê o império Macedônio por fim vê essa conjuração de reinos essa conjuração de impérios que se levantam contra Deus contra o seu ungido como diz o Salmo 2 mas ri-se dele o que mora lá nos céus zomba deles o Senhor onipotente. Queridos irmãos, estamos vivendo dias muito estranhos dias em que toda essa conjuração das trevas parece que ganha uma força muito grande nós estamos vendo como que um triunfo do mal quanto mais o mal triunfa mais perto está a sua derrota quanto mais nós vemos a ascensão desses poderes que conspiram contra Cristo mais perto está o retorno do Senhor nós devemos nos encher de esperanças e com a igreja levantar as nossas mãos para o céu e dizer Maranatá ora vem Senhor Jesus nós queremos acolher o Jesus que vem em glória não sabemos se somos a geração que o há de receber mas assim como as gerações passadas viveram na expectativa do seu advento aqui nós estamos as portas de um novo tempo do advento com o nosso coração voltado para o céu vendo tudo isso e dizendo ao mesmo tempo Maranatá ora vem Senhor Jesus o império das trevas está com os dias contados e quanto mais nós vemos a exuberância do mal mas nós devemos enxergar a vitória de Cristo que vem para colocar fim em toda iniquidade